Secretaria de Agricultura, hoje entrega aqui 50 caminhonetes para segurança no campo. Isso é mais tranquilidade para quem vive no campo ou tem propriedade lá. O que a gente está dizendo por aí, que a gente ouve dizer, que grande parte da população paulista vive na cidade, mas as propriedades continuam lá. Finalizou essa primeira etapa com 550 caminhonetes entregas. Mas o mais gratificante é saber que hoje a gente apresenta um balanço, não para o final de uma história, mas um balanço que vai nos permitir recomeçar essa história. Um balanço que vai nos permitir olhar para frente e ter certeza que São Paulo não vai andar para trás. Porque tem homens e mulheres, não só determinadas e competentes, mas que sabem a importância dessa grande união que São Paulo tem para a gente continuar caminhando para frente. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Governo de São Paulo Governo de São Paulo